O vídeo de Hugo de Carvalho Ramos fala de uma enorme pedra de mágicos poderes que irradia um brilhante raio hipnotizando e cegando de deslumbramento os olhos do genancioso. Se curiosos tentam, em vão, descobrir os segredos do encantamento mergulhando nas profundas águas onde ela repousa, a misteriosa pedra o punirá de morte. Pedro, um pedaço da mágica de ouro, o segredo que é uma mágica de ouro para a igreja. Gente, 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 vamos para a igreja. Vai atrás da mágica de ouro. Mágica de que? A mágica de ouro. A mãe de ouro? A mágica de ouro. Sim, sim, papá. Vamos para a igreja de nós, a mágica de ouro. A mágica de ouro. Vamos para a igreja. A mágica de ouro. Vamos para a igreja. Tchau.